Um dos mais importantes momentos para nós, homens, é quando a gente atinge os 18 anos, né? A maioridade é muito desejada. O acesso a lugares que só permitem maiores, a primeira habilitação e muito mais. Só que uma responsabilidade, um dever, como cidadãos, é o alistamento militar. Esse é o tema de hoje do deputado Sebastião Santos, do Republicanos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Sandro. E um boa tarde aos amigos que estão ligadinhos aqui no Balanço Geral. Olha, a dica de hoje é para os jovens que queiram prestar o serviço militar do Exército Marinha ou Aeronáutica. O alistamento militar de 2022 já começou e jovens brasileiros do sexo masculino que completam 18 anos em 2022 devem alistar-se até o dia 30 de junho, agora, daqui a dois meses. Caso percam o prazo, deverão comparecer presencialmente à junta militar. Para realizar ali o seu alistamento e é necessário ter o cadastro na plataforma do governo federal, o gov.br. Caso o jovem não tenha acesso à internet, basta comparecer a uma junta do serviço militar com a carteira de identidade e também o CPF. Mas para quem estiver no exterior, poderá comparecer ao consulado brasileiro para realizar também ali o alistamento. Sandro, a seleção é composta de diversas fases, sendo que na primeira são realizados testes físicos e exames médicos. Na segunda, será apenas uma entrevista onde o candidato é designado para uma unidade da sua localização. Caso o candidato seja aprovado nas duas primeiras fases, ele precisará estar se apresentando no dia 1º de março do ano seguinte. Isso quer dizer lá em 2023, ao alistamento onde será incorporado a uma das três forças armadas, Exército, Marinha ou Aeronáutica. Mas, olha Sandro, quem optar a não se alistar poderá sofrer algumas sanções, como por exemplo, impossibilidade de tirar passaporte, carteira de trabalho, de se inscrever ou exercer cargo público. Então, amigos, não percam tempo e façam aí o seu alistamento militar. Para saber mais informações, basta você acessar o site alistamento.eb.mil.br. Olha, esta é uma importante dica, Sandro, para os nossos jovens que vão completar 18 anos. Um grande abraço, até mais, Sandro. Tá certo, obrigado, viu, deputado. É um dever, né, para a gente estar aí prestando serviço militar. Não é todo mundo que acaba entrando, né, mas é muito importante realmente.